E vocês que têm essa cabeça antenada com o novo, Cláudio, Antônio, Fabiano, o pessoal que faz Arfiporto, porque essa é uma linguagem absolutamente nova e desde o ano passado já teve esse prêmio. Eu acho que eu que trabalho com isso, trabalho com o site, com o Ed, eu e o Seno Ramos, sabemos o quanto isso é novo e o quanto isso é importante para a gente dar uma outra linguagem, uma nova carapesia. Então eu acho que parabéns vocês pela inovação e gratíssimas estamos pela forma como a poesia é recebida e tratada aqui. E Rainha dos Degredados é para mim assim uma releitura da sua rainha de forma muito dolorosa, como dolorosa é a vida da maioria das nossas mulheres nesse nosso país.